Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo muito, 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 muito legal. Por quê? Porque a gente ama comida, todo mundo sabe, não é mesmo? Até porque estamos aqui quase todos os dias da semana, comendo, provando, comparando várias comidas. E vocês estão comigo assistindo. E além de assistir o canal, eu tenho certeza que muita gente aí também é fã de Masterchef. Porque não basta só passar vontade aqui no YouTube, eu sei que vocês passam vontade na televisão também. E todo mundo que conhece Masterchef, com certeza, também conhece os famosíssimos chefes Jacquin e Fogaça. Ambos são extremamente conhecidos, principalmente pela sua rigidez. Os dois são realmente muito bravos, são realmente muito exigentes em todos os pratos do Masterchef. E aí eu venho contar pra vocês que tanto Jacquin quanto Fogaça possuem restaurantes aqui em São Paulo. E por isso hoje, eu estou aqui pra criar uma pequena rivalidade entre os dois. Comparando um prato que tem em comum nos dois restaurantes, que é o estrogonofe. Então bora lá juntinhos pro aplicativo pra comparar preço, quantidade, opções, enfim. Bora lá, bora lá. Então galera, seguinte, eu abri aqui o aplicativo, digitei Jacquin e encontrou o Jojo Gastro. Que inclusive, nós já provamos juntos o estrogonofe e o petit gâteau. Mas hoje vai ser muito diferente, porque a gente vai comparar. E assim, tô achando que se vocês comentarem muito aí embaixo, eu vou provar mais coisas do cardápio dele. Olha isso, que delícia. Nossa, chique, viu? Achei esses pratos muito chiques. E aqui temos o estrogonofe pra uma pessoa. Filé mignon em tiras, cebola, cogumelos, mostarda de jom, ketchup e creme de leite. Acompanha arroz branco e batata chips. Serve uma pessoa e custa R$69,00. Então, vamos lá de Jojo Gastro. Que com a entrega ficará R$78,99. Agora, eu digitei Fogaça. E o Fogaça tem mais do que um restaurante. Ele tem o Sal Gastronomia, tem o Jamile e tem o Cão Véio, que eu também provei o hambúrguer. E é aqui que temos o estrogonofe. Olha ele aqui, se não é ele, o chefe Fogaça. Vamos lá, vamos procurar. Burrata cremosa, burrata com pesto e tomate cítrico. Gente, é muito chique esses pratos de chefe, né? Olha só, é tudo lindo, tudo chique. Eu acho muito chique. Bolinho de arroz, fritas, palmito assado com óleo de castanha. Que delícia. Batata doce rústica com ervas e maiores. Gente do céu, eu quero pedir esse cardápio inteiro. Peixes, arroz de camarão, salmão. Gente, que delícia. Sério, eu não tô aguentando. Tem muita coisa boa. E aqui encontramos ele. Estrogonofe de filé mignon, carne macia e saborosa e mix de cogumelos. Acompanha arroz branco e crispe de batata. R$ 55,00. Fogaça está mais barato. Então aqui está o estrogonofe. E ao todo ficará R$ 70,99 com a entrega. Eu só vou dar mais uma checadinha aqui. Porque realmente eu achei muito bonito tudo. Arroz de cupim. Gente, tem umas coisas muito diferentes, né? Cheeseburger vegetariano. Pô, nossa. Olha esse nhoque. Que coisa mais linda. Meu Deus. Hambúrgueres. Sobremesas. Doce de banana. Nossa senhora. Que delícia. Bom, enfim. Vamos pedir aqui, né? Nossa sacolinha. R$ 70,99. Continuar. Pedidos realizados com sucesso. Os motoboys já estão a caminho. E enquanto a gente aguarda juntinhos, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. O pedido de vocês é uma ordem neste canal maravilhoso. Então comenta, comenta, comenta. Tudo o que vocês querem que eu prove. Que eu compare. Enfim, absolutamente tudo. E além disso, não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Chegaram os nossos estrogonofes. Aqui temos o delivery Jacan. E tem ele com o seu biquinho bonitinho. Delivery com tampero. E aqui temos simplesmente o endereço. Acho que isso deve ser o logo do restaurante, talvez. Jamile Restaurante. Então galera, a apresentação dos dois é bem diferente. Todas as coisas do restaurante do Jacan vieram assim, embaladinhas, com a bandeirinha da França que eu já tinha mostrado pra vocês. E aqui veio a batatinha, o estrogonofe e arroz. Já no restaurante do Fogaça, elas vieram em potinho. Então vou mostrar aqui pra vocês. Veio o estrogonofe, o arroz e a batatinha palha, daquela caseira. Ó, a batatinha dos dois é completamente diferente uma da outra. Olha isso. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Então vamos fazer um pratão pra gente provar. Prontinho. Fiz os dois pratos com o estrogonofe, arroz e a batatinha. Aqui temos o do Jacan e aqui temos o do Fogaça. Então vamos ao que interessa. Chegou a hora de provar, de comer, de se deliciar com estes estrogonofe. Gente, eu amo estrogonofe. E o cheirinho desses estrogonofe, vocês não têm noção. Uma coisa que eu observei muito é que ambos têm pedaços grandes de cogumelo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem o cogumelo praticamente inteiro. Esse é o do Jacan. E aqui também eu peguei vários pedaços de cogumelo. Cadê, gente? Sabe o que eu falei? Olha, tem uns pedaços grandes também de cogumelo. Os dois, né, nesse quesito são exatamente iguais. Ó, vários pedaços e grandes. Então, eu vou provar, porque senão eu não vou conseguir falar com vocês. Porque eu tô literalmente assim. Eu tô tomando água enquanto eu não como. Porque eu literalmente estou salivando muito. Eu vou colocar aqui o do Jacan de ladinho. E vamos começar pelo do Fogaça. Fogaça, temos pedaços muito grandes de carne, porém muito macio. Só de tu colocar... Olha isso. Eu literalmente só puxei. Ele desmancha. Desmancha. A carne tá literalmente desmanchando. Então, vamos lá, né? Desacinho de carne, batatinha. Hummm. Nossa, tem um tempero de mostarda bem relevante. Ele é muito temperado. Muito gostoso. Hummm. Gente, que delícia. Porém, tem uma coisa. Eu vou testar de novo. Eu acho que a batatinha tá murcha. Uhum, uhum. É, então. Vou mostrar aqui pra vocês. A batatinha, ela não tá crocante. Olha, ela não tá crocante. Ela tá se desmanchando, ó. Ela tá murchinha, murchinha. Então, eu, que vocês sabem que eu amo coisas crocantes, eu fui muito, tipo, olhei essa batatinha e falei, Nossa Senhora, vai ser uma delícia. Porque vai ser super crocante. Mas, realmente, não. Porém, de um modo geral, assim, a carne extremamente macia. Extremamente macia mesmo. Hummm. Hummm. Sério, sensacional. Que tempero. Que estrogonofe. Em geral, assim. Maravilhoso. Um tempero incrível. Ele é mais fortinho, assim, sabe? E a carne também se desmancha na boca. Realmente, tô chocada. Hummm. Hummm. Gente, sério. Que molho incrível. Eu amei. Amei, 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 amei. Vocês sabem quando eu amei, porque eu não paro de comer, né? Hummm. 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 Sério. Incrível. Olha eu deixando... Eu comi o prato inteiro. Deixando aqui uma apresentação pra vocês. Pra comer agora o do Jacquin. O moral da história, a conclusão, realmente, fogaça, está de parabéns. Ele realmente, no restaurante dele, é tão exigente quanto na televisão. Que é assim, perfeito. Perfeito. Agora, vamos aqui, né? Esse aqui, eu sinto muita falta da batata palha. Porque, querendo ou não, não tem como comer o estrogonofe com essa batata. Mas, olha essa batatinha. Gente, a crocância. Olha isso. Bizarro. Bizarro por quê? Vocês sabem que eu peço muito delivery. Eu gravo muitos vídeos pra vocês aqui. E eu sei que, normalmente, no delivery, acaba perdendo crocância. Acaba perdendo, às vezes, o sabor. Acaba perdendo consistência. Muitas coisas acabam mudando muito. E, quando a batata frita vem crocante desse jeito, realmente, é surpreendente. Surpreendente demais. Bizarro. Então, vamos ao estrogonofe. Difícil, viu? Difícil comparar. Realmente. Mas, uma coisa que não tem como não perceber é a maciez da carne. O do fogaça, literalmente, desmanchava na boca. Esse aqui, você já tem que dar uma masticada a mais. Ele é mais durinho. Mas, é muito bom também. Nossa. É, gente. Realmente, tem uma diferença bem grande entre a carne dos dois. Visivelmente, falando, dá pra perceber muito. Mas, realmente, o tempero dos dois é impecável. Impecável. Aquela, né? Eu tô, literalmente, jantando aqui com vocês. Chocada. Como que eles conseguem deixar tão crocante ao ponto de estar dentro de uma embalagem e o negócio não amolecer. Muito incrível. Vou dar mais uma mordida aqui pra dar minha conclusão final. É, gente. Tem uma diferença grande, tá? Grande mesmo. Conclusão real oficial. Primeiro, com relação à batatinha, Me surpreende muito o fato da crocância do jacã. Porém, para um estrogonofe, eu prefiro a batata palha. Porque aí, tu realmente consegue comer junto com o estrogonofe. Essa aqui, não tem como. Tosse, né? Tu colocar uma na boca e botar a garfada em cima. Então, me faz falta não ter a batata palha. Apesar de que, essa batata palha veio mole. Então, ela não serviu muito bem ali no propósito da coisa hoje. E falando, literalmente, dois estrogonofe. De verdade, eu achei que seria mais difícil. Eu achei que eles iam ser muito parecidos. Mas, o do Fogaça se destacou muito, muito, muito. Tanto no sabor, ele tem um gostinho mais de mostarda de jom, assim, sabe? Uma mostarda, uma coisa mais forte, uma coisa mais picante. Que a mim surpreendeu muito. Até por ele ter essa cor mais mortinha, assim, sabe? Eu achei que não ia ser tão bom. E aí, me surpreendeu demais. E dois, sem dúvida, não tem nem como comparar as carnes. A do Fogaça, literalmente, desmancha na boca. Eu mostrei pra vocês, né? Um pedaço que eu puxei, assim. E, literalmente, o pedaço desmanchou. Então, para o estrogonofe, que, né? Foi caro, porque é um prato pra uma pessoa. Eu acho isso realmente muito importante. E eles cumpriram exatamente com a descrição. Então, assim, estou feliz hoje, por quê? Provei o estrogonofe do Fogaça também, né? Porque já tínhamos provado junto o do Jacã. Eu tinha amado, achado ele a perfeição divina. E agora eu descobri que o do Fogaça também tá ali, ó. Dando até uma... Uma crescida frente ao do Jacã. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag estrogonofe. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau! Agora eu vou comer... Um pouco mais, né? Porque eu, literalmente, jantei com vocês aqui hoje. Hum... Nossa.